Sabe de uma coisa? A rejeição é algo que nós vamos lidar a nossa vida inteira. Não existe assim, a cura da rejeição, daí nunca mais a gente vai passar por rejeições. Não, a gente vai passar. A gente vai passar por rejeições, mas a gente tem que aprender a lidar com elas. Eu chamo a rejeição como aquela tempestade que te deixa pertinho de Jesus. Se uma das coisas que a rejeição faz é nos empurrar para perto de Deus. E sabe, se existe algo que você pode ter certeza na sua vida, é que você passará por rejeições. Eu acredito que ninguém aqui está ileso a ser rejeitado. Talvez isso nem seja uma ferida para você. Para você, tudo bem, mas todo mundo aqui de alguma forma já se sentiu rejeitado. Estou mentindo? Tem alguém que ousa dizer, não, nunca me senti rejeitado. E sabe, agora pasme, nós também rejeitamos. A rejeição, ela tem dois veículos, duas, como se fossem dois pezinhos para ela se manter em pé. O primeiro é que a rejeição, ela pode ser intencional. Ela pode realmente ser uma rejeição intencional. Mas existem, as mais corriqueiras, são aquelas rejeições sem intenção. Mas elas também machucam. A gente sempre fala, o homicídio ou o assassinato, se ele for culposo, se ele for realmente com o intuito de matar porque quis, com intenção. Ou se ele for, por exemplo, a Bíblia fala sobre isso, lá em Levítico, fala sobre essas leis. Fala sobre, existe uma lei para quem mata porque decidiu matar e é aquele que mata sem querer. Até a Bíblia vai falar de um homem que está com um machado e o machado voa e de repente acerta o seu irmão e mata. Por mais que seja, não foi com o desejo, não foi com a intenção de matar, mas matou. Então o problema da rejeição é que ela sem intenção ou não, ela machuca. Entendeu? Outro dia a gente estava num churrasco e o churrasqueiro, meio desatento, estava com a faca quente, a faca ficava perto ali do... da churrasqueira, uma criança passou perto dele, perto da faca, graças a Deus que o anjo estava lá, né gente? Mas cortou o bracinho, cortou o bracinho um pouquinho assim. E eu pensei, com vontade, desejo ou não de machucar, machuca. Então, às vezes a gente fala, foi sem querer, foi sem querer, mas machucou. Igual o pessoal fala, vamos colocar uma pedra em cima disso, mas quem é o disso é você. Aí você fica, é, vamos colocar uma pedra em cima de mim, né, porque eu sou o disso. Então é muito fácil a gente menosprezar e falar da rejeição dessa forma, por isso que eu quero cuidar muito bem dos fundamentos antes de falar dela. Tem a criança na escola, não sei se os filhos de vocês já passaram por isso, as minhas já, todas as duas. Inclusive a Bela esse ano estreou, uma rejeição nova. Graças a Deus a gente está trabalhando, conversando, a história passou muito por isso. O adolescente na roda de amigos, muitos dos nossos adolescentes se perdem justamente por isso, por medo da rejeição. Se vendem, trocam a sua identidade. E uma das coisas que a rejeição faz na mão de pessoas perigosas é roubar quem você é. Para que você seja aquilo que ela quer que você seja. Aquela amizade que só é sua amiga, se você faz o que ela quer, ela não é sua amiga. E veja, se em todo momento você está fazendo algo e ela está tentando te mudar, cuidado, porque o verdadeiro amigo te ama e te aceita do jeito que você é. E ainda que nós tenhamos defeitos, porque nós temos, ele sabe corrigir, sabe conversar, sabe falar. A mulher é abandonada pelo marido e muitas vezes vai e procura uma outra mulher, constrói uma família, tem filhos. É a dor da rejeição. A dor de ser deixada de lado. Muitas delas viveram nos piores anos com esse homem, construíram, né. Comeram ali o ovo com arroz e feijão. Quando era para desfrutar daquilo que construíram juntos. É por isso, gente, que às vezes eu penso, sabe, que Deus não enriquece algumas pessoas por conta disso. Tem gente que não sabe viver na bonança, precisa sempre ficar limitado. Infelizmente, quantos casos que a gente vê de famílias destruídas porque não souberam lidar com o tempo de bonança. Tem uma música do Jutson que eu amo muito, que fala assim, não foram as coisas ruins, foram as coisas boas que me afastaram de Deus. Você vai ver que geralmente é assim, as coisas boas, os tempos bons, tem a tendência de nos afastar de Deus. Por isso, antes de iniciarmos, eu gostaria de levar, sabe, o teu coração ao lugar de sondagem nessa noite. Será que existe falta de perdão no seu coração por rejeições? Antes de eu começar a palavra, eu queria que você sondasse um pouquinho o teu coração. Pensa aí. Você, tem falta de perdão por rejeições que você enfrentou e sofreu? Deixa o Espírito Santo sondar o teu coração. Porque essa noite o Senhor falou comigo, eu estou com o machado posto na raiz da amargura. Eu vou arrancar ela nessa noite. E uma das diagnósticas para saber se você tem uma raiz de amargura, é a sua vida é travada. Você não consegue seguir, você não consegue nem seguir a sua vida, a nova configuração que Deus derramou para você. Porque você está travada naquela falta de perdão. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Você vê na internet, a gente vê o cancelamento em massa das pessoas. A gente, até eu entender o que é esse cancelamento, tem um tempo que a gente demora um pouquinho para entender, né? Nossos 40 e poucos anos, quem aí já se vacinou? Os 40 anos. A gente tenta esconder, né? E aí vem essa lista aí boba de idade e acaba com tudo. Aí, sabe de uma coisa? Nós precisamos entender que Deus, Ele quer curar as rejeições. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas cancelam as outras. Rejeitam. Eu até vou fazer uma pergunta assim, falar algo. É igual, às vezes eu estou na internet, eu vejo uma publicação e um monte de gente criticando, falando mal e xingando a pessoa. Eu penso, por que que segue? Se não gostou, se deixar de seguir, vai viver a vida. Mas tem gente que gosta de balaio. Tem gente que gosta de barraco. Eu ouso dizer que tem gente que se não tem um barraco perto dele, não se sente bem. Ele tem que fazer alguma coisa, uma briga, uma confusão. Você já percebeu que tem pessoas que atraem confusão? Tem aquela sua amiga que você sai com ela assim, ai meu Deus, não deixa nada acontecer. Não deixa ninguém passar por cima do caminho dela. Porque ela vai dar um pitinho. Você vai ficar envergonhada. Romanos, não precisa abrir não. Só pra gente alinhar isso. Romanos 12, 2 fala assim, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu quero te dar um conselho. Não se amolde, não deixe o seu coração, a sua vida ficar parecida com esse mundo. Se você sente que você está parecida com esse mundo, seus valores, aquilo que você veste, aquilo que você compra, aquilo que você vive. Se está amoldado ao valor do mundo, escute, por favor, mude hoje. Diga assim, Deus, renova minha mente, porque eu quero me amoldar aos teus padrões. A rejeição dói, porque Deus colocou dentro de nós, na nossa fabricação, um desejo de ser aceito e amado. Dentro de mim, de você, existe um desejo intrínseco. É inerente a nossa vida, o que nós pensamos, o que nós chamamos de pensar. A gente ama ser aceito e amado. Eu vou te explicar uma sensação gostosa. Quando você ajuda alguém. Quando você oferta na vida de alguém, ou quando você dá um presente pra alguém, ou quando você ajuda. É uma sensação, é aquela sensação ali de você ser aceito e amado. Quando você está ajudando alguém. Você, parece que os céus aplaudem você. Você se sente totalmente completo. E isso está dentro de nós. Você pode ser maduro, pode ser resolvida. E mesmo assim, ser atingida pela rejeição. A rejeição, ela não escolhe os imaturos pra acontecer. A rejeição, ela escolhe a todos. A diferença é como você vai lidar com ela. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu poderia dizer assim. Ai, a cura da rejeição. E vim aqui e orar. Não, sabe de uma coisa? Eu quero botar uma arma na sua mão. Te treinar. Porque quando ela vir, você sabe exatamente o tiro que você vai dar. Você sabe exatamente as portas do seu coração que você vai fechar. E você vai estar escudada, com o escudo na sua frente. Se protegendo dessas situações. A outra forma de lidar com a rejeição é fazer um voto interior. É engraçado. E já viu quem lida com a rejeição. Você fala assim. Ai, quer saber. Faz um voto interior. Nunca mais vou permitir que isso aconteça. Nunca mais ajudo ninguém. Já falou isso? Hã? O outro voto é se isolar. Agora eu vou ficar sozinha. Não adianta relacionamento. Pra quê? Só pra me machucar? Olha o que eu faço. E olha o que eu recebo. Marcas da rejeição. Cicatriz da rejeição. Quando nós somos feridos pela rejeição. Os relacionamentos se tornam um lugar de grande risco. Você tem medo de se relacionar. Ai, que medo de ser amiga demais. E me perder. E as mulheres, elas têm um grande problema na questão dos relacionamentos. Vou tocar numa ferida. As mulheres, elas não conseguem celebrar umas às outras. Elas têm dificuldade. A gente quer ajudar alguém. Mas quando a gente vê alguém melhor que a gente, a gente sente. Eu não sei. É um botão que é assim. Eu estou falando do diabo, eu acho. Lá quando Eva errou. Comeu a fruta. Ela botou um botão que aciona isso. A gente... A mulher é muito invejosa. Eita. Ela pegou. Invejosa. E aí ela não consegue, às vezes, sabe? E aí a rejeição é uma arma que ela usa pra machucar o outro. Vocês lembram daquele filme do Madagascar, quando o Alex faz o lado mais divertido da ilha? Tem gente que é o Alex. Aliás, né? Quem faz o lado mais divertido é o... Mark. É Mark? O amigo do Alex? Ô gente, vocês não veem o filme, isso não tem criança, não. Ele faz o lado mais divertido, o amigo fica lá no outro e o outro faz dança e anima o lado divertido da ilha. Às vezes a gente faz isso com as nossas amigas. Ai, o que é que é o lado mais divertido? Ou você tá foto no Instagram. Eu com a minha amiga comendo. Eu com a minha amiga e a outra... Não fui convidada. Sabe de uma coisa? Gente, isso acontece. Eu toquei na ferida. A outra... Tô com a amiga fulana aqui, ó. Parceria. Aí a outra... Ah é? Peraí. Fulana, vem aqui na minha casa. Eu tô mentindo. É imaturidade. A gente se relaciona da maneira errada. Quer ver outro dia uma pessoa assim, bem longe de mim, bem longe, não convivo mais com ela. Ela falou com uma outra pessoa assim, e ela mudou, né? Tá tão estranha. Daí a outra falou, como que tu sabe? Tu não convive com ela? Aí ela falou, não, porque... Tá, mas de onde tu tirou essa conclusão? Porque graças a Deus, gente, graças a Deus, nós temos aqui um exército de mulheres escudeiras, uma das outras. Eu falei, nós vamos ser diferente. Eu não quero uma igreja de fofoca, porque o coisa triste é a fofoca. Uma vez uma irmã falou assim pra mim, ai, quero conversar contigo, sentou. A igreja era um pouco menor, e ela falou assim, ó, tuas meninas são crentes, viu? Ela. Eu falei, é? Daqui da igreja? Eu falei, ela disse, é. Eu sempre tive problema com fofoca, ela falou. Na outra igreja que eu estava, eu fiz um monte de fofoca. E ela disse assim, e sempre tinha uma confusão, eu estava envolvida. E eu encontrei uma amiga minha no centro da cidade, ela perguntou, daí, quantas fofocas tu já fez lá? E ela falou, nenhuma, porque ninguém me emprestou os ouvidos. Então, eu sempre falo isso aqui. Fala pra ti, chama, querida, conversa, se resolve com a outra. Porque a fofoca, ela se alastra como um câncer, destrói relacionamentos, provoca rejeição. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Se você, é uma coisa que eu não deixo acontecer comigo, eu arranco na hora. Às vezes, as pessoas querem botar um óculos em mim. Vai me ver alguém com a lente que ela está vendo. Eu não quero ver com os teus olhos, eu quero conhecer as pessoas como elas são. Eu dou a chance de as pessoas serem quem elas são. E outra coisa, ninguém se esconde por muito tempo, a pessoa se revela quem é. Então, você não precisa avisar. Ah, eu vou avisar a fulana. Nunca faça isso. Não avise ninguém. Você não precisa avisar. Escute, você só precisa confiar em Deus. E um segredo, cuja das mesas que estão falando de pessoas ou falando mal, cuja. Porque ao você se levantar dessa mesa, pode ser o seu nome. Cuidado com... Às vezes tem relacionamentos de amizade que a pessoa só está amiga porque as duas falam mal juntas. E é bom falar mal, gente. Não vou dizer que é ruim. Mas é coisa boa. Sabe por que está vindo um sentimento dentro da gente de que a gente é melhor? E a gente nem sabe. E quando tu fala mal de alguém, vem um sentimento dentro de você, como eu sou boa, como eu sou maravilhosa. Olha, essa coitada, não, ela faz isso, isso e isso. E quando isso acontece, escute. Nós somos totalmente impregnados com uma lepra. Insensibilidade. Aí você vai para Deus, ai Deus, Deus está assim, olha, enquanto não se resolver, não dá. Imaturo. Então a rejeição, ela vai acontecer e eu vejo muito isso. A falta do entendimento de lidar com a rejeição. Então eu vou falar de segredos, não meus, mas que a Bíblia nos ensina. Como lidar com a rejeição. Sabe? Em nossos melhores momentos, com as nossas melhores intenções, ainda podemos fazer os outros se sintam rejeitados por nós. A gente não vai impedir. E aí a gente pergunta, por que isso acontece? E eu vou falar agora sobre... Eu falei dos dois tripés, da rejeição, mas eu vou falar daquilo que muitas vezes está por trás de uma rejeição. Primeiro, às vezes você se sentiu rejeitado porque você colocou uma expectativa naquela pessoa. Irreal muitas vezes. Você com a sua carência, porque a carência e a rejeição é o caminho de mão, dá, dá. E aí elas vão saber atrás de quem? Da frustração. Porque a frustração logo na frente espera. E aí, você põe uma expectativa na pessoa, mas ela deveria fazer isso. Essa pessoa deveria fazer aquilo por mim. Ela não fez, eu me sinto muito rejeitada. Sabe de uma coisa? Não põe expectativa nas pessoas. Outro dia quase deixei uma gata. Era nosso aniversário de casamento. E a gente estava aqui no bate-papo. Quem estava aqui? Naquele bate-papo. Ele nem sabe disso ainda, mas ele vai ficar sabendo hoje. Aí, o Telmo, assim, a linguagem do amor do Telmo é serviço. Serviço e toque físico. Todo homem, né? Toque físico. Serviço e toque físico. Então, ele, para mostrar que me ama, ele, gente, ele faz de tudo. Hoje mesmo, ele viajou, eu amo pamonha, ele trouxe pamonha para mim. Ele é aquele, a forma dele de me amar é cuidando de mim, né? Fazendo segurança, conforto e cuidando de tudo. E só que a minha linguagem do amor é presente. Às vezes, eu lembro que ele lavava a louça para mim quando a Bela estava bem pequenininha e eu ia dormir com a louça ainda suja, não tinha como lavar. Ele acordava mais cedo, lavava a louça, ficava perto da louça assim, me esperando, ó. E eu, e eu acordava assim, ó, com o cabelo, né? Oi, bom dia, bom dia. Nem olhei para a louça que lavou. Eu até achei que eu que lavei, porque você fica tão fora, não é? Aí ele ficava esperando um agradecimento, alguma coisa. E graças a Deus por aquele livro, eu quero indicar, né? Cinco linguagens do amor, que é maravilhoso. A gente começou a se entender. Porque a linguagem do amor dele é serviço, então é polenta com galinha, é risoto. É um cremezinho no pé, é vem cá que eu arrumo a cama para ti. Vem cá que eu boto o chinelo no teu pé, é assim. É serviço, amém. É a forma que ele recebe amor, já entendi. Antes eu me sentia, ai meu Deus, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Quando ele dizia assim, ó, ai amor, faz meu prato. Daí ele queria repetir, igual, não, igual essa semana aconteceu isso. Não sei se acontece lá na tua casa, só na minha. Gente, eu fiz o almoço na correria, porque tarefa de filho, bota o almoço, é cozinhando. A Bela machuquei o pé, mas eu queria atenção. E vocês sabem como é que é. Dá vontade de dar um grito, você não grita, lembra do Espírito Santo. A mulher dinossauro vem para fora, você puxa ela para dentro. E aí, sabe aquela loucura, botei a roupa uniforme, botei tudo na mesa, sentei para comer. Ai, ele disse, amor, tu esqueceu dos copos? Ai, ai, quase que eu falei, né? Tem perna e mão para quê, né? Ai, eu peguei, levantei. Levantei assim, eu peguei o copo. Poquei o copo na mesa para eles, tal. Ai, eu sentei de novo. Ai, gente. Aí, ele assim, ó. Amor, não tem um queijinho ralado? Eu falei, olha. Aí, eu falei, tem. Lá na geladeira. Que vontade. Mas, assim, mas tudo bem. Aí, eu me lembrei, né? Eu vou pegar para você. Aí, eu lá na cozinha, tem mais alguma coisa? Sabe quando? A mistura, né? Não. Então, aí, no dia do meu aniversário de casamento. Gente, o meu, a linguagem do amor é presente. Pode fazer o que quiser por mim. Eu amo presente. E a minha linguagem também é presentear. E aí, eu pensei, será que ele não vai me dar nada? 21 anos de casado, que absurdo. Eu comecei a alimentar aquele sentimento dentro de mim. A rejeição, né? Da expectativa. E eu, bem santa, não comprei nada para ele. Porque o problema é esse. Você se sente rejeitado. Você está nem aí se você rejeita os outros. É você. É, eu estou falando bem só para mim, né? Eu sei. Só lá na minha casa. Aí, o que aconteceu? Ele... E eu... Nossa, e vindo para cá na igreja, eu estava magoada o coração. Porque já viu como é que é? Sentimento. Você fica sentindo nada. Nossa, vai passar 21 anos ainda. A gente esqueceu. Marcou aqui o negócio de casar. Eu não queria aquele dia estar no bate-papo. Sou bem séria. A gente queria viajar. Mas, sabe? A minha agenda anda tão louca que eu marquei 3 de junho. Qualquer dia. Eu não me lembrei que era o dia do meu aniversário de casamento. E eu tentei desmarcar. Aí ele disse, não, amor. A gente tem um compromisso. Falei, olha. Quando chegou aqui, eu pensei, vai acabar esse bate-papo. E eu lá falando. Dentro de mim, vai acabar esse bate-papo. Eu tenho uma DR com ele. Vou conversar. Vou dizer assim, nem um bombom. Gente. Quando acaba o bate-papo, ele levanta e faz aquela surpresa. A minha cara foi no chão. Sabe quando você faz assim? Eu estava amarela. Pode olhar lá no vídeo. Sem graça. Sem graça que eu gosto. Já vi igual o crente pecando na balada. Foge. Vai pecar na balada. Ele não sabe nem dançar. Ele fica assim, olha. Eu estava sem graça. Eu estava pecando sem graça aqui em cima. Ai, um anel que lindo está aqui, né? Glória a Deus. Mas, porque eu coloco expectativa. A rejeição pode vir de uma expectativa que você colocou na pessoa. Ela não tem nada a ver com isso. Ai, você fica de cara amarrada, brava com a pessoa. A pessoa nem sabe o que fez. Mas o que eu te fiz? É porque aquela hora que não olhou para mim. E o pior é quando você fica brava com algo que te envergonha. Você não tem nem coragem de falar porque você está brava. Ai, você inventa a coisa. Vai inventando. Daqui a pouco você se perde na conversa e começa a chorar. Porque a mulher ganha no choro. Tu não me entende mesmo. Como, coitado. Ele diz, poxa, eu não sei o que eu fiz, o que eu não fiz. Todo mundo se identificando. E a outra rejeição. Escuta, essa rejeição é aquela que a gente caçou, né? A gente buscou uma rejeição. E a outra é quando realmente nós somos rejeitados. Quando é porque a pessoa quer. E pode acontecer comigo, pode acontecer com você. E aí, eu vou falar sobre isso. Eu queria que você abrisse em Êxodo 17. Sabe, a Bíblia, ela é lotada de histórias de pessoas que foram rejeitadas por outras. Mas preste atenção nisso que eu vou falar agora. As pessoas mais cheias de Deus sofreram rejeição. Eu vou repetir. As pessoas mais cheias de Deus sofreram rejeição. Se você olhar do seu lado, talvez se conheça algumas pessoas que estão passando por um período de rejeição por outras pessoas. Escute isso. Escute o que eu vou falar. Anime essas pessoas. Diga assim, quanto mais eu rejeitado. Mais parecido com Jesus. Mais maduro. Mais preparado para viver os sonhos de Deus. A rejeição, ela não é uma maldição. Ela é uma bênção. A rejeição pode ser uma porta fechada na hora certa para te proteger. A rejeição de alguém pode ser um relacionamento que Deus está rompendo para te proteger. Para guardar o propósito dEle na tua vida. E você está chorando, sofrendo. Se humilhando. Deixa eu falar uma coisa para você. Nunca se humilhe para um relacionamento. Porque imagina, você se humilhar para a pessoa te amar. Ninguém ama dessa forma. Você, às vezes, as pessoas querem fazer da sua vida um jardim. Coloca as borboletas numa gaiola. E diz assim, fica aqui. Tu tem que me amar. Isso não é amor. Você precisa deixar as pessoas livres. Para que elas venham para perto de você. Porque elas querem. Porque elas te celebram. Porque elas te amam. Se tem alguém que não te celebra, melhor que elas não estejam do teu lado. Por favor, entenda isso. E às vezes, Deus muda ciclos de relacionamento. Por favor, não seja menina nisso. Às vezes, Deus nos afasta de pessoas. Não aconteceu nada, mas houve um afastamento. Natural. Circunstancial, às vezes. É provedor. É Deus cuidando da pessoa e de você. Não é que a pessoa é ruim e você é boa. Não tem nada a ver com isso. A verdade é que vocês dois juntos. Ou vocês duas juntos. Não é propósito. Isso vai livrar você de rejeições desnecessárias. Dores desnecessárias. Sabe? Jesus, quando Ele veio, Ele foi muito rejeitado. A Bíblia fala em Isaías 53. Que Ele era um homem de dores. E Ele foi aperfeiçoado no sofrimento e na rejeição. Sabe quanto que nós somos aperfeiçoados? Na rejeição. Eu lembro que com nove anos de idade, a Vitória passou uma crise. Eu não sei quem aqui é mãe de menina ou de menino se acontece nessa idade. Mas pra mim foi com nove anos. A Vitória mudou. E ela começou a ficar muito triste pra ir pra escola. E ela começou a me contar coisas muito difíceis que ela estava vivendo. Por ter a fé em Cristo. Eu lembro que algumas coisas a gente dava um jeito de livrar ela. Outro dia eu falo sobre isso. Sobre festas juninas. Coisas assim. De uma forma madura. Nós conseguíamos livrar ela de algumas coisas. Mas algo que eu colocava no coração dela o tempo todo era assim. Filha. Eu dizia assim. Vitória. Tu é diferente, minha filha. Olha pra mãe. Você não é igual aquelas meninas. Você é diferente. Deus colocou algo dentro de ti que é diferente. Eu dizia assim pra ela. Filha, isso vai sempre acontecer. E eu lembro que a Bela já tinha nascido. A Bela tinha um aninho de idade. Ela estava na sala. Eu estava brincando com a Bela. Porque quando a gente tem mais de dois filhos, geralmente a gente dá mais atenção para os pequenos. E eu estava com a pequena na sala, brincando com a pequena um aninho. E a Vitória estava trancada dentro do quarto dela, né? Com a porta fechada. Ela tinha acho que nove, dez anos. E naquele momento, assim, houve um incômodo no meu coração. Ela falou, entra no quarto. Fala com a tua filha. E eu entrei e deixei a Bela num lugar que eu pudesse olhar, mas mais longe, com uns brinquedinhos. E eu entrei dentro do quarto e falei, filha, tudo bem? Ela falou, tudo bem, mãe? Eu falei, tá tudo bem mesmo? Tá? Daí eu sentei na cama, olhei para ela. Eu disse, não, porque Deus me incomodou para entrar aqui no quarto. Parece que o teu coração estava ferido. E ela começou a chorar. E ela começou, mãe, eu não queria te atrapalhar. Porque tu está com tantas noites sem dormir por causa da Isabela. Mas eu estou sofrendo isso, 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 isso. Na escola e na igreja também. Porque a gente não é só na escola. Igreja também é um ambiente muito hostil, às vezes. Entre os jovens, entre os adolescentes. Existe muita crueldade. Muita guerra de interesse, muito jogo. E eu peguei e eu disse assim, então, mãe, vai orar por ti. Porque a gente não tem o que falar. Eu botei a mão no coração dela e fiz assim, Deus, coloca um escudo no coração da Vitória. Escuda a Vitória nessa hora. E ela começou a chorar, a chorar. E eu falei, Deus, arranca essas feridas da rejeição. Escuda ela para que ela possa enfrentar esses dardos inflamados que vão chegar até ela. Talvez com intenção, talvez sem intenções, mas guarda ela. Essa menina, na hora, saiu do quarto. Foi para a sala brincar comigo. Já era uma outra menina. E ela começou a ter essa verdade. Naquela semana, eu fui num culto onde dois americanos estavam ministrando. E eu falei, ah, eu quero ir muito nesse culto. Daí a Vitória cismou que iria junto comigo. Eu falei, não, Vitória. Tu não vai gostar. Eles falam o português meio enrolado. É lá, não ficar com dó do Judas. Eu falei, não, fica aqui com a Bela. Fica em casa. Mãe, eu quero ir junto contigo. Cismou. Eu falei, te arrume e vamos então. Eu queria jantar sozinha com o Thelma Aposta. Eu falei, bora, então bora. Quando seu filho pedir para vir na igreja, te arrume rápido e venha. Aí eu peguei, fomos nesse culto. Chegou lá, a Vitória estava com uma blusinha branca e preta. E a mulher ministrando, ela olhava para a Vitória. E o homem ministrando olhava para a Vitória. Acabou o culto. Nós fomos na parte de cima, tinha um coquetel. E eu fui cumprimentar eles, que eu conheço eles da época que nós morávamos em Belo Horizonte. Eles são missionários no Brasil. E aquela mulher olhou para a Vitória e falou, ó, você trocou de blusa? Ela fala o português meio... Aí a Vitória, não. Ela falou, ó, meu Deus. Ela falou assim, eu vi uma blusa brilhante daqui, daqui. Então é um escudo, tem um escudo no seu coração. A Vitória estava comendo um docinho, a Vitória olhou para mim, começou a chorar, mãe. Porque nós tínhamos vivido aquela situação naquela semana. E a mulher falou assim, Deus está colocando um escudo nas tuas emoções, minha filha. Você vai passar por muitas rejeições. É necessário para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. E todas as vezes que uma rejeição bate, a Vitória lembra, eu tenho um escudo. Sabe de uma coisa? Deus está colocando esse escudo em você nessa noite. Ele está dizendo assim, você é a única, você é minha. Eu estou escudando você para você não sofrer mais. Para você entender que a rejeição é sua amiga. Ela é protetora. Ela te ajuda no propósito. Gente, a vida de Jesus ilustra essa simples verdade. Mesmo se você for perfeito, ainda você vai experimentar a rejeição. Jesus era perfeito. E ele experimentou a rejeição. Ele foi rejeitado, dizendo que ele fazia os milagres por Beuzebú. Até Lucas 11, eu já vou ler isso que você pegou aí. Mas Lucas 11 diz assim, dizendo-lhes isso, os escribas e os fariseus começavam a provocá-lo com insistência. Afim de fazê-lo falar acerca de muitas coisas. Armando-lhe ciladas para o apanhar em alguma coisa que pudesse dizer. Sabe de uma coisa? Por isso, quando você é provocada, silêncio. Na nossa parentela acontece um monte, já viu? Na reunião de família, sempre tem alguém dando um... Fique em silêncio. É brincando, brincando que as pessoas falam as verdades. Sabe o que você faz? Fique em silêncio. Jesus não dava oportunidade para entrar em ciladas. Eu queria ler com vocês, para nós. Êxodo 17 diz assim. Êxodo 17. Por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para o outro. Por fim, acamparam em Refidim. Refidim significa alargamento. Eles acamparam num lugar de alargamento. Sabe aquele lugar na sua vida que as coisas vão começar a crescer? E Deus vai começar a dar um alargamento? Refidim é esse lugar. Mas ali não havia água para beberem. Mais uma vez o povo se queixou de Moisés e exigiu. Dê-nos água para beber. Moisés retrucou. Por que brigam comigo? Por que põe o Senhor à prova? Afligido pela sede. O povo continuou a se queixar de Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, os nossos filhos e os nossos animais? Então Moisés clamou ao Senhor. O que devo fazer com este povo? Eles estão ao ponto de me apedrejar. É igual no Instagram. Experimenta falar algumas coisas para você ver o que vai acontecer. O Senhor disse a Moisés lá no 5. Passe à frente do povo. Passe à frente do povo. Leve a sua vara. Aquela que você usou para bater nas águas do Nilo. E chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no Monte Sinai. Bata na rocha e dela jorrará água que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Moisés chamou aquele lugar de Massa e Meribah. Pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova dizendo. O Senhor está conosco ou não? Escute isso. Moisés foi um líder que foi rejeitado o tempo inteiro. Parece que essa é a marca dos libertadores. Eles são rejeitados. E o povo a todo momento reclamava. Você viu os 10 mandamentos? Dá vontade de pegar aquele povo e cair do céu fogo e que matou o mundo. Meu Deus, o povo que viu mais milagre na face da terra, o mar se abriu. Comida caía do céu. Como que pode? Eles reclamavam o tempo inteiro. Ele parece com quem esse povo? Ele parece com algumas de nós. E sabe de uma coisa? Tem um segredo nessa passagem. Eu quero pontuar para você os segredos que Deus me deu aqui. Primeiro. Olha só. Primeiro, por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto. Por ordem de quem? Eles estavam no lugar certo? Estavam na direção de Deus? Estavam. Mas não tinha água. Algumas limitações suas, algumas faltas na sua vida vão mostrar quem é quem do seu lado. Às vezes, Deus vai levar você para lugares de escassez para mostrar as pessoas que estão perto de você. As pessoas que aplaudiram Moisés quando o mar abriu. Glória a Deus! Aleluia! São as mesmas que na hora que não tiver água vão dizer assim, você trouxe a gente para morrer nesse lugar. Entendem isso? Momentos de escassez que você passou, revelou muita coisa, não foi? Revelou muita coisa. E mesmo no centro da vontade de Deus, você que é líder, você que é pastor, pastora, você que está me ouvindo, escute. Mesmo no centro da vontade de Deus, escute. Hoje, você vai sofrer oposições e rejeições. Aí você pensa, mas eu estou fazendo tudo certo e olha o que está acontecendo, é isso mesmo. Você está fazendo tudo certo e vai ter oposição e rejeição. Segunda coisa. Moisés ouviu a rejeição do povo, as críticas. E pare para pensar numa coisa. Quando alguém criticar você, olhe para a vida dessa pessoa, que nem ela é na sua vida. Eu não tenho autoridade para falar com algumas pessoas. Eu vejo algumas coisas que eu acho feio, mas se eu não tenho autoridade para falar na vida daquela pessoa, eu fico quieta. E ainda ora, o Deus levanta alguém com autoridade para falar. E se Deus me der autoridade, eu pego e falo. Cuidado com críticas. Outra coisa, fulano falou, ai me falaram que estão achando isso, isso e isso. O me falaram é muito vago. Eu geralmente faço assim, quero nomes. Ou me falaram, eu não sei. Eu quero saber quem falou. Porque o me falaram pode ser uma pessoa e um milhão. Cuidado com críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Olha. Ai você já fica arrasada. Ai, falou isso para mim? Falou. O que que tem? Olha para a vida dessa pessoa. Você não pode se deixar ser devastada por pessoas que foram usadas para destruir. Escute o que eu estou falando para você. Existe um propósito na sua frente que você tem que caminhar. Gente, eu, eu já enfrentei tanto. Gente, se vocês soubessem a metade da minha vida. Olha o que aconteceu comigo. Eu vou contar, porque eu estou querendo contar isso há muito tempo. Posso? Vocês estão loucas para saber? Sim. Tá, tá, tá. Som. Eu, acho que foi ano passado, não sei. Ano retrasado. Eu fui tirar umas fotos. Escute isso. Fui tirar umas fotos. E assim, não tinha roupa chique para tirar foto. Parece que a gente cisma. A gente vai tirar foto, a gente pega roupa prestada. É uma coisa firme. Agora eu já parei com isso. Eu aprendi a beber água do meu próprio poço. A Bíblia fala isso em provérbios. Beba água do seu próprio poço. Vai com o que tu tens. Eu tenho aprendido. Se é uma camisa branca, uma calça jeans, a foto fica linda, gente. Mas aí a menina falou assim para mim, ah, eu quero bater uma foto. Tu com um vestido bem borrou, assim. Eu nem sabia o que era isso. Aí eu cheguei na loja. Eu falei assim, olha, uma amiga minha, tu me empresta um vestido borrou? Não sei o que é. Ela, ah, eu sei o que é, eu tenho. Então, queria. Ela disse, queria bater um vestido, uma foto esboaçante. Ela falou, não. Eu tenho, te empresto. Bate a foto, depois tu me devolve. Eu falei, então tá. Cheguei e fui. Bate a foto feliz, porque, gente, a gente, a gente não tem noção. Bate a foto feliz com o vestido, com as minhas filhas, essa tá tal. Quando chega um dia, a Tereza, chega lá na minha casa e diz assim, ai, eu tô tão triste. Tereza, por quê? Ai, estão falando mal de ti. De mim? Eu falei, o que houve? Estão dizendo que tu tá usando um vestido de mais de cinco mil reais. E tu perdeu a simplicidade. Escute isso. E tu não é mais a mesma. Eu falei, eu não tenho um vestido desse valor. Eu falei, porque eu nem me liguei. Eu comecei a pensar nas minhas compras. Meu Deus, eu nunca comprei um vestido de cinco mil reais. Eu nem cheguei perto de um. Esses dias eu fui lá. Esses dias eu fui ministrar em Porto Alegre. Ai, eu passei numa loja de bolsa. A bolsa mais barata é 15 mil. Falei, ah. Aí, eu fui com a gente e a gente disse assim, Oi, tem gente lá provando os tênis, ó. Tênis, sete mil reais. A nossa admiração era alguém provando o tênis. Ai, meu Deus. Vamos sair correndo daqui. Vai que o diabo atenta em dez vezes. Aí, eu falei, não, Tereza. Eu não tenho um vestido de cinco mil reais. Isso é uma mentira. Ah, falaram que tu postou uma foto. Aí, você acredita? As pessoas olhariam com a foto do vestido. Foram ligar para a loja e perguntar, qual o valor do vestido que ela bateu? Não sabendo que era emprestado, falaram mal de mim. Aí, eu falei, Tereza, o vestido é emprestado. Ai, me perdoa. Ela falou, eu vou chamar as pessoas agora e falar com ela assim, não, não te explica. Tem gente que não vale a pena explicar. Porque uma pessoa que liga para uma loja, para perguntar o valor do vestido, para saber e para falar, é porque não merece. Deixa eu te falar uma coisa. Isso não me paralisou. Eu fiquei triste na hora, porque eu penso assim, meu Deus, a gente se doa tanto. Entende? A minha dor. Foto com as minhas filhas. E veio aquele sentimento no meu coração e na hora Deus falou assim comigo, não para aí. Eu vou te contar o segredo que Moisés fez. Moisés orou ao Senhor. Quando ele ouviu tudo aquilo, então Moisés clamou o Senhor. Olha o que ele perguntou. O que eu devo fazer com esse povo? Estão a ponto de me apedrejar. Escute isso. Ele fez uma oração. Ele não brigou, ele não se justificou. Eu podia ir para a internet, está vendo esse vestido aqui? Você que falou que era assim comigo. Eu ia ofender pessoas que nem sabiam de nada. Entendeu? Eu ia aumentar o negócio. Moisés falou assim, Senhor, eles estão a ponto de me apedrejar. O que eu faço? Olha o que Deus fala para ele. Pega isso para você, é uma chave. O Senhor disse a Moisés, passe à frente desse povo. Bota um tênis, um cotone e sai na frente. Foi o que eu fiz. O diabo queria que eu ficasse assim, isso é o que eu fiz, é a conferência de mulheres, é o que Deus vai fazer. E Deus começou a largar as minhas fronteiras, a largar os planos e os sonhos que ele tinha para mim. É isso que você tem que fazer. Passe à frente do povo. Estão te rejeitando, estão perdendo. Pensa assim, estão perdendo a minha companhia, bora para quem quer. Gaste tempo com quem quer. Gaste tempo com quem te ama. Gaste tempo com quem te celebra. Para. E Moisés falou, o Senhor falou para Moisés, passe à frente do povo. E olha o que o Senhor disse para Moisés. Eu estou que estou, gente, eu estou assim. Ele falou assim, leva aquela vara. Que você, olha o que ele disse aqui, ó. Passe à frente do povo. E leve a sua vara, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo. Escute. Deus falou assim, ó. Leva junto a tua autoridade. Eu te dei uma autoridade. Vara fala de autoridade. Vai junto e leva aquilo que eu te dei. Eu te ungi, eu te separei. Tem algo sobre você. Leva junto. Passa à frente, mas não deixa a tua autoridade para trás, não. Leva ela junto. Porque depois eu pensei, e se eu quisesse comprar um vestido de 5 mil? O que tem? Eu não devo nada para ninguém. Mas não comprei, né? Meu marido ia matar. Cada um na sua porção. Eu chego nas lojas e falo, eu quero preço pastoral. Elas já sabem. E Moisés pegou e falou assim, eu vou e vou levar a minha autoridade junto. Uau. A sua autoridade não é ferida com as rejeições. Ela é aumentada. Você não perde a autoridade, graça, a favor de Deus com as rejeições. Na verdade, você passa na frente. José foi rejeitado pelos seus irmãos. Os irmãos voltaram para casa mentindo. Dizendo assim, olha, só sobrou isso aqui da capa deles. Tinha mó inveja daquela capa. Tem gente que não pode ver a capa colorida que você veste. Tem ódio. Tá louco para arrancar? Mas pode arrancar, porque não é a capa. Não é o físico. É o que está dentro de você, ninguém arranca. Os sonhos de Deus para a sua vida, ninguém mexe. Ninguém põe a mão. E aí José é jogado no poço. Ah, José está andando na frente. Passa a frente, pega a vara que eu te dei, porque tu vai ser o governador do Egito. Uau. Voltando. E olha o que ele faz. Olha o que ele diz mais. Passe a frente do povo, leve a sua vara, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo. E chame alguns líderes de Israel para te acompanhar. Deus falou assim, chama as pessoas certas para estarem do teu lado. Ele falou, chama alguns. Não for todos. A gente precisa aprender uma coisa, pedir para Deus, sabedoria e discernimento. Andam juntos. Porque o discernimento ele vai te dando, epa, aqui não. Aqui tu cala a boca, aqui tu fica quietinha. Aqui tu não pode abrir teu coração. Tem algumas casas de pessoas que eu amo, que quando eu estou entrando, eu digo, Deus me escuda do pé à cabeça. Porque vai sempre uma alfometada. Mas eu estou com escudo, amo a pessoa, celebro ela, amo a vida dela, mas ela não tem acesso a áreas do meu coração. Ela não entra. Acesso a áreas do meu coração são para poucos. E foi isso que Moisés falou. Ei, Deus falou para Moisés, chama alguns líderes para te acompanhar, para ir contigo. Peça para Deus assim, Deus, faz um refinamento ao redor de mim. Eu quero estar com aqueles que você quer que eu esteja. Você está pegando? Moisés obedeceu. E olha o que ele diz, depois de tu fazer tudo isso, passar na frente do povo, levar a sua autoridade, a sua vara, chamar as pessoas certas para estar do seu lado, eu me colocarei diante de você. Sobre a rocha no Monte Sinai. Aí tu pode bater na rocha porque vai sair água. Ele podia ter até tentado, Deus, Deus, olha esse povo, também o Senhor não faz nada. Não. Ele fez a coisa certa, ele falou assim, Senhor, o que eu faço? Quantas vezes você está perguntando isso para Deus, o que eu faço? Você vai fazendo coisa sem perguntar? Gente, outro dia, já viu quando um casal fica se alfinetando do nada? Esses dias estava eu e o Thelma assim. Você acha que não, né? Olha, é perfeito. Não é, gente. A gente estava viajando, eu falei, tu esqueceu tal coisa naquele dia, né? Esquecer de novo ou é? A gente gosta de lembrar, né? E ele começou, não, eu não esquecia porque não sei o que, não, esqueceu sim. Esqueceu. De novo, tu esqueceu. Eu não esqueci porque começou aquele embate, né? Aí, sabe quando o clima pesa? Na hora eu orei, Deus, o que eu faço? Eu, eu a confusenta. Aí, eu peguei, Deus, perdoa, Senhor. Aí, eu botei a mão no ombro dele e falei, amor, perdoa, perdoa, perdoa. Vamos começar de novo. Tudo bem? Aí, ele me olhou, tudo bem? Sabe, às vezes você precisa perguntar para Deus. Tem algumas desavenças que só vão ser destruídas pela mão de Deus. Porque quanto mais você fala, pior fica. Já viu? Aí, você vai se explicar, mas eu não queria ter dito isso, mas você disse. Coisa mais triste. Não, eu não falei te odeio. Não quis dizer te odeio quando eu falei te odeio. Mas você, mulher, faz isso. Eu falei te odeio porque eu estava nervosa. É. Conheça essa raça. E aí, toda essa situação levou Moisés para um lugar. Escute, as rejeições são usadas por Deus para te levar em vales de decisões e definir as pessoas que vão estar contigo na hora que você vai vencer a guerra. Aí, se você continuar aqui, olha o que é que fala lá no 8. Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amalek os atacaram. No meio daquela situação de rejeição, de passa na frente do povo, pega a tua autoridade. Antes de a água brotar, uma guerra se levanta. Ô meu Deus, já viu quando acontece uma coisa, acontece outra, acontece outra? Acontece uma guerra. E olha o que é que acontece. Quem é que estava perto dele? Pessoas certas, não é? Deus permitiu aquela rejeição para fazer uma seleção das pessoas que deveriam estar com ele na hora da guerra. Pega essa, olha aqui. Moisés ordenou a Josué. Olha isso. Olha como Moisés aprendeu. Escolha homens para sair e lutar contra o exército. Moisés aprendeu. Eu tenho que escolher pessoas. Ah, tu é o meu Josué. Josué, escolhe homens hábeis para que está contigo. Escolhe. Não aceita qualquer um. Escolha, fala. Eu quero esse, não quero aquele. Ai, vem quem quiser. Nunca faça isso. Não é vem quem quiser. Outra coisa. Ai, minha amiga de anos. Se não estiver aqui, olha, é amiga de anos, mas não representa que tem que estar do teu lado. Cuidado. Escute que eu vou falar para você. Às vezes uma pessoa lá do seu passado, que não respeita o seu presente, não entende o seu presente, é um atrapalho para o seu futuro. E aí faz... É um silêncio, né? Eita. Escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amalek. Amanhã, ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Lembra da vara? Que era para brotar água. De repente, aquela vara de autoridade estava servindo para ganhar uma guerra. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amalek. Moisés, Arão e Ur subiram até o topo da colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando baixavam os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Ur, aqueles que foram escolhidos naquele meio, escute, encontraram uma pedra para Moisés se assentar e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amalek na batalha. Deus sabia que ia dar uma guerra para Moisés, onde ele não teria força suficiente para vencê-la sozinho. Ele precisava das pessoas certas. Não foi Deus que falou, bota-lhe estar numa pedra, levanta a mão. Tem gente no nosso lado que nós precisamos ter essas pessoas que elas veem de longe, tem discernimento que tem que acontecer. Às vezes eu preciso que alguém me coloque sentada na pedra, que é Jesus. Descanse em Jesus, que a gente vai cuidar das coisas para ti. Levanta, nós vamos levantar o teu braço. Deus fez uma mudança naquilo que estava ao redor de Moisés. E tudo que você aprende de Deus, você deposita na vida de outra pessoa. Não fica para você. Deixa eu falar para você isso. Passa na frente. Você está tendo rejeitada? Passa na frente. Não deixa para trás. Teu ministério, teu chamado, tua autoridade. Leva junto contigo. Ai, mas agora eles falaram isso de mim, do vestido de 5 mil. Como é que eu vou pregar? Prega ainda. Bota o vestido de 5 mil e vai pregar. Depois dessa situação, passei a usar um monte de vestido. Escute o que eu vou falar para você. A rejeição é tua amiga. Ela te seleciona. Ela é protetiva. E ela te amadurece. E outra, te torna muito parecida com Jesus. Jesus era muito rejeitado. Eu quero liberar essa palavra para você. Tem mulheres aqui nessa noite que precisam passar na frente. Isso significa que você não vai rejeitar pessoas. Escute, você vai amar essas pessoas que te rejeitaram. É por isso que você hoje vai liberar perdão. Você vai dizer obrigado. Teve um dia que eu fui rejeitada por uma pessoa. Hoje ela é minha amigona, gente. De verdade. A gente ri dessa situação. Eu fui congregar na igreja dela. E ela falou. Não, aqui eu não quero que tu congregue. Eu falei. Eita. Gente, eu fiquei. Sabe quando você não espera? Não, não. Aqui não. Eu falei. Meu Deus. Eu saí arrasada. Na hora que eu entrei no carro para querer chorar. Sabe como é que é a dor da rejeição? A gente faz aquele beicinho antes. Na hora que eu quis. Deus falou assim. Agradeço. Tu vai entender depois. E a papai está aqui. Me agradeço todo dia. Ele não. Aí eu brinco com ela. Que bom que tu não me aceitou. Ela morre de rir. Ela é eu. Não acho tão bom assim nela. E a gente é amiga de verdade. E eu falo. Que bom. É presente de Deus. Escute isso. Saiba lidar com essas situações de uma maneira correta. Ame essas pessoas. Foi o que José falou para os irmãos. Ei. Não se preocupem. Não se sintam mal. Foi. Deus enviou. Foi Deus que me enviou adiante. Não foi para vocês me jogarem no poço. Foi o próprio Deus. Eu posso ouvir um amém? Deus está curando mulheres aqui nessa noite. Queria que você se colocasse de pé. Eita. Lembra daquela hora que eu pedi para você parar para pensar nas pessoas que talvez você precisasse liberar perdão. Pessoas da sua família. Tem mulheres aqui que tem feridas de rejeição profundas de paternidade. De maternidade. Talvez você é um filho. Uma filha adotada, né? Você ainda sofre com isso. Sabe de uma coisa? Hoje você tem uma grande oportunidade de liberar perdão. Queria que você colocasse as mãos sobre o seu coração. Isso. Coloque as mãos sobre o seu coração. E fala com Deus. Fala assim, Deus. Som do meu coração e conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se... Algumas coisas que eu faço para ferir outras pessoas. Será que eu tenho rejeitado pessoas com minha atitude? Será que... Meu coração às vezes é maligno. Ele é mau. Ele quer provocar inveja. Ele quer provocar ciúmes. Será que o meu coração é inseguro? E precisa transitar nesses lugares para se sentir bem? Será? Que eu faço o que eu faço porque eu amo fazer ou porque eu quero mostrar? Sabe, comece a questionar. Bota o seu coração diante de Deus. Espírito Santo vai começar a trabalhar no seu coração. Isso. Deixa ele trabalhar. Tem... O seu coração... E até o seu coração... O seu coração... O seu coração... O seu coração... Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou E diz que amado sou, sim que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que importa agora é o que Tua voz me diz Ouça Deus A minha identidade e o valor só encontro em Ti E diz que amado sou, sim que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir E que não estou só, pois eu pertenço a Ti E eu creio sim, creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim, creio sim O que diz sobre mim Eu queria orar por você Algumas mulheres têm feridas de rejeição muito profundas Mesmo você ouvindo essa palavra Você sente que Você Está aprisionada E sabe de uma coisa Essa gaiola, essa cadeia Ela já está com as chaves abertas Já está tudo aberto A porta Você precisa sair desse lugar É você O Senhor está falando Filha, eu estou do lado de fora te esperando Passa na frente Pega a tua autoridade Pega o que eu te chamei para fazer Seleciona as pessoas que estarão ao seu lado Que tem guerra na frente Tem guerra Tem homens e mulheres que vão segurar os teus braços Para você vencer O Senhor quer te dar mais do que amigos Ele quer te dar uma equipe Eu queria chamar essas mulheres aqui Você precisa disso Você precisa passar na frente Você precisa pôr tênis nesse teu pé E você precisa voar na frente Vem aqui Eu quero orar por você Vem Hoje é o teu dia Vem Vem Isso Vem Isso Vem Isso Deus está curando É, Dai Deus está curando Está vindo graça 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 Senhor, graça Essa é a vida da Dai O Senhor está curando as feridas Passando óleo O azeite nas feridas Isso Isso Queria chamar a Kellen Para orar aqui por ela Kellen O seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de sua misericórdia Uau E então de repente não vejo mais O que você vê? Minhas aflições Eu só vejo a glória E percebo quão maravilhoso ele é E o tanto que ele me quer Oh, ele me amou Oh, ele me ama Ele me amou Oh, ele me ama Ele me amou Oh, ele me ama Ele me ama Diga isso Seu olhar de graça nos atrai Olha Se a graça é um oceano Estamos afogando O céu se une à terra Como um beijo apaixonado Meu coração se para E meu peito acelerado Não tem tempo para Não tem tempo para me reconhecer Sentimentos Quando eu penso Que ele me ama 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 Senhor está arrancando a rejeição do teu coração As feridas Existem feridas antigas de rejeição Que começaram a moldar os teus padrões de comportamento Você não se assuste Nos próximos dias Você não vai se reconhecer Você vai perceber atitudes novas Atitudes diferentes A respeito de situações corriqueiras Na sua vida O Senhor está arrancando mesmo rótulos Curando feridas antigas Algumas mulheres precisam ouvir Não foi culpa sua Não foi culpa sua Não foi culpa sua O Senhor está dizendo Passa na frente Pega o cajado Pega a autoridade O chamado que eu te dei E corre pelas nações Corra, corra Eu vou levantar companheiros da caminhada Eu vou levantar companheiros da caminhada Eu vou levantar companheiros da caminhada Ele me ama 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 Kelly Kelly Espírito Santo Ele está igual uma represa Dentro de ti Mas é como que Se as cadeias da rejeição Elas não deixasse Tu tem medo Medo De acontecer outras vezes Sabe o que eu vejo? Uma grande represa se rompendo Os rios que estão aí dentro Há muitos Precisam fluir Tem um bisturi do céu Nessa noite Cortando exatamente No lugar necessário E tem um óleo Da unção Para trazer cura Sobre esses lugares Pai, em nome de Jesus Alcança esses lugares Que nem ela sabe Deus, vai Lá Faz uma cirurgia Dentro dela Alguém segura ela Aqui pra mim Faz uma cirurgia Dentro dela Isso Leva ela Para lugares celestiais Leva ela Para lugares celestiais No teu espírito Mais, mais, mais Tem mulheres aqui O Senhor está fazendo Uma cirurgia em você Ele está cortando Deixa 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 ele tocar lá Isso Ele está derramando cura Cura Restauração Algumas aqui Deus está colocando Armas na sua mão Você vai saber lidar Você vai estar escudada Eu olho pra algumas mulheres Estão brilhando Do pescoço pra baixo Tem escudo Tem escudo aí Nem uma flecha Nem o dado Inflamado Do inimigo O escudo da fé Está em você Tem algumas mulheres aqui Que o Senhor está a caça de você faz tempo Você é tão preciosa Os céus estão Pegando Cercando teu caminho Com espinhos Bota espinho Para ela não ir para lá Bota espinho Para ela não ir para aquele lugar Faz um contrato Não dá certo E com espinhos E com frustrações Rejeições Ele está te levando Para ele E aí quando você chegou Hoje Os céus falaram Uau Ela está aqui Sabe de uma coisa Essas mulheres preciosas Deus está colocando Dentro de você Escute Existe uma doçura Dentro de você Você é como uma figueira No meio de um parreiral De uva Você se sente Tão sozinha Parece que você Frutifica diferente Dos outros Mas você é doce É engraçado Que algumas mulheres Que são videira Elas promovem Barulho Alegria Mas as mulheres Que são figueira Doçura Elas trazem cura E tiram a amargura O seu carinho A sua doçura Talvez você é tão tímida Você pensa Que não tem nada Para oferecer Deus está te chamando De minha figueira doce Eu quero que você Frutifique Minha figueira Eu quero que você Produza os frutos doces Que vão trazer cura Restauração Algumas outras mulheres Aqui são como Arão e Ur Elas não precisam Que ninguém fale nada Elas sabem Que precisam Pôr líderes Sentado em cima de pedras E segurar os braços deles Algumas mulheres Que estão aqui Deus te chamou Para ajudar Homens e mulheres Nas visões celestiais Que Deus derramou Para eles Vocês são pontuais Imprescindíveis E necessárias Para essa hora Talvez você esteja Caminhando perto De líderes Que estão cansados Chegue perto Desses líderes Diga assim Vou fazer uma mesa Para você Vem cá Senta na pedra Que é Jesus No relacionamento Eu vou segurar As tuas mãos Em oração E nós vamos vencer As guerras E as batalhas Tem tanta doçura Nessa noite Tem tanta graça Nessa noite Tem tanta cura Nessa noite Que eu queria ficar Aqui a noite inteira Não sei você Que ambiente é esse Deus Será que são As reuniões Do avivamento Será Deus Está nos tocando Com graça E nações Correrão Para esse lugar Escute isso Deus está preparando você Nações Correrão Para esse lugar Deus está preparando você Enchendo você De graça E de favor De Deus Nós vamos cantar Mais uma canção Mais uma Não dá para perder isso Deus está restaurando Mulheres aqui Que foram abandonadas Pelo marido Sinto isso No meu espírito Você foi traída Abandonada Você se sente Tão sozinha Tão desprezada A palavra diz Para você assim Porque eu sou O teu marido Eu que sou O teu marido A restauração Vai abraçar você Estou te esperando Aqui Eu já fechei A porta Pode vir Estou te esperando Para fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está Te peço Te peço Vem encher Esse lugar Te entrego Tudo Que eu tenho e sou E também Quem não sou Eu só quero Tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar Só quero levantar A minha voz Para te dizer Que a tua graça Já me basta Tua graça Tua graça basta Nos encharca Com a tua graça Deus Estou te esperando Aqui Você pode dizer isso Para ele Eu já fechei A porta Pode vir Estou te esperando Para fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está Peça isso Te peço Vem encher Esse lugar Te entrego Tudo Que eu tenho e sou E também E também Quem não sou Eu só quero Tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar Só quero levantar A minha voz Para te dizer Que a tua graça Já me basta Eu só quero Tua presença Senhor Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar A minha voz Para te dizer Que a tua graça Já me basta Senhor 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 Eu não quero Eu não quero Sair daqui Me deixa morar Eu não quero mais Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui Me deixa Me deixa morar Eu não quero Eu não quero Eu não quero Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui Sair daqui Me deixa morar Eu só quero Eu só quero Eu só quero Tua presença Tua presença Hoje não vou Te pedir nada Só quero Levantar A minha voz Para te dizer Que a tua graça Já me basta Eu só quero Tua presença Hoje não vou Tua presença Te perder nada Só quero Levantar A minha voz Para te dizer Que a tua graça Já me basta Hoje quando você chegar Em casa Escute isso O Senhor está Falando isso Ao meu coração A presença Dele vai te esperar Lá Você vai ser Uma carregadora Da presença de Deus Escute Você vai chegar em casa Vai ficar lá Atenção pro seu marido Pros seus filhos Mas vai ter uma hora Quando a casa dormir Você vai pé por pé Lá na sua sala Você vai sentar no sofá Se ajoelhar no seu tapete Não sei o que você vai fazer Mas a presença de Deus Vai te encontrar lá Leve a sua Bíblia Um lenço Porque essa história Não termina aqui Ela continua Lá na sua casa Queria que você Estendesse as mãos Lá pro seu lar Onde você mora Isso Estenda Você é a edificadora Dessa casa As ferramentas Da edificação Dessa casa Estão nas tuas mãos E uma das ferramentas Mais poderosas Para edificar uma família A oração Comece a levantar A sua arma Mulher em oração A sua O seu instrumento De trabalho De edificação E peça a Deus Deus Habilita Me habilita Para as batalhas Senhor Me habilita A lutar pela minha família Pela minha casa Pelos meus filhos Pelo meu marido Habilita Deus Pela minha futura família Pela minha futura família Eu que sou solteira Pela minha futura casa Meu futuro marido Comece Comece Você tem poder para isso O Senhor disse que Olha a oração Tem tanto poder Escute isso Existe poder na oração Você está muito calado Levanta a voz em oração Igreja Com ousadia Isso Deus está liberando A voz profética Você vai começar a liberar Tem coisas que ainda Não aconteceram Você já vai começar a agradecer Obrigada por isso Por isso Por aquilo Vai Começa a profetizar É você Não sou eu orando Pela sua casa É você Eu vou orar pela minha Porque a edificação Da sua casa É sua Isso Isso Começa a orar Vai Em nome de Jesus Deus não rejeita a oração Oração é alimento Isso Olhe Olhe para a sua família Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Em nome de Jesus Pai Sobre todas as famílias aqui Graça a favor de Deus Cura de relacionamentos Em nome de Jesus Seja cheio de ousadia e coragem Em nome de Jesus Deus Declara isso Declara isso Quando Ele estende suas mãos É a hora É a hora É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Deus abençoe Até a próxima quinta Seja cheia da glória de Deus Em nome de Jesus Louve Tá sofrendo Louve Não importa Louve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrindo os caminhos Quebrando as correntes Tirando os espinos Ordenar os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra quem nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Erra suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor 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 Quando, quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Está sofrendo, ouve, não importa, ouve, Seu loucura impede o seu. Eu estava ali atrás agora e de repente o Senhor falou comigo, ela não vai conseguir acabar esse culto. E daqui pra frente eu estou subindo o nível e ela não vai conseguir mais acabar. E eu via caixas de presentes caindo e o Senhor estava dizendo assim, eles vieram me buscar, mas eu sou um pai bonzinho. E eu sempre libero mimos e eu estou liberando para as mulheres esterem filhos. Vai ter muitas apresentações de crianças. Eu vou fazer algo lindo. Eu vou assaltar para essa igreja, essas mulheres para as nações. Eu estou despertando um novo tempo, diz o Senhor. Eu vejo Deus pegando algumas profetas caladas, decepcionadas com a religião. Profetas que estavam encadernadas. O Senhor diz que há uma unção de profecia nesse lugar. Há uma unção, há uma unção de despertamento. O Senhor está pegando aquelas que estavam há muito encadernadas. E está chamando para fora. Vem para fora. Receba uma nova porção. Receba uma nova porção. Ah, você que há muito tempo não ora em outras línguas. E era labadarabaqueira. Receba algo novo. Tem muita caixa de presente caindo aqui. Receba. Você não vai conseguir. O Senhor está enviando anjos agora para tocar a sua casa. Para tocar a sua família. Em nome de Jesus, receba algo novo. Receba algo novo. Você que há muito tempo luta com tristeza. Eu vejo o Senhor rasgando faixos de luto aqui. Houve muito luto, houve muito pranto. Mas agora chegou o tempo de alegria. O Senhor está cantando sobre essa noiva. Alegria! 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 Um novo tempo, um novo tempo. Tempo de Deus. E Deus vai na frente. Deus vai na frente abrindo os caminhos. Quebrando as correntes. Tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém não se achar. E Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Entre as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor Aleluia 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 E eu o tempo todo na reunião Vou chamar o Janil para orar E aí Deus sabe a hora certa De destravar as coisas Uau, como é que termina isso? Não termina Mas na sua casa tem mais Seja cheia da glória de Deus Seja uma mulher apaixonada Fominha O sobrenatural de Deus Vai abraçar você e a sua família Em nome de Jesus Em nome de Jesus, Deus abençoe Beijo Em nome de Jesus, Deus abençoe Em nome de Jesus, Deus abençoe